E aí meninos e meninas do meu canal que tá falando aqui é o Rodrigo Esfiche e eu estou começando mais um Gameplay de Ayo E hoje nós estamos com galerinha, nós estamos de Teros e Dinossauros Albino, olha pra esse tero bonitão aqui cara Olha, vocês tão vendo porque tá metade noite aqui ainda, não tá dando pra ver, mas já tá pra amanhecer já, você vai ver ele com mais detalhes Tá vendo, não dá pra ver que ele é branco né, mas não dá pra ver com a clareza total Comer um pouquinho aqui que minha fome já tá baixando cara, não tinha percebido, eu acabei de entrar no jogo aqui Deixa eu comer aqui um pouquinho né, comer Tere, estamos aqui no, se não me engano, é o lago central, logo aqui embaixo É o lago central, tá logo aqui embaixo, vamos lá abrir uma aguinha também, deixa eu só encher minha fome aqui, essas plantinhas cara Tem mais plantinha por aqui não, vem aqui na frente ó Aqui ó, ele comeu essas plantinhas maiorzinhas aqui ó É Tere, só que tu como bastante bem, não enche a fome não cara, cê é louco Galera, no começo desse vídeo eu já peço a você que tá assistindo aí, que já deixe seu like Comente aí se você quer que continue com a nossa série do The Isle E você que não é inscrito, tá chegando agora no canal e gosta de dinossauro, gosta desse conteúdo de animais Já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho de notificações, beleza? E vamos bater a meta aí de 150 likes nesse vídeo, beleza? Vamos coitão, é nóis Opa, cês ouviram? Tu ouviu um barulho de carna, velho Se eu não me engano é um carna Não vi de onde vi, de onde tá vindo Só que eu tô comendo aqui, acho que ele deve tá longe ainda, né? Vou beber minha água aqui, que eu também tô com a sede baixa E eu tô gastando estamina aqui, não sei nem pra quê, né? Atrás de comida, cara Nossa! Olha ali, ó Cês tão vendo? É um carna ali, bem pequenininho, acho que é Eu vou dar amizade pra ele aqui, né, cara? Que eu não quero ver com ele, não Não tenho necessidade de atacar ele, né? Vou beber minha aguinha aqui tranquilo, de boa Poxa, cadê ele, cara? Será que ele se escondeu ali, velho? Não sei quem tá querendo me atacar Vou ficar de olho aqui, né? Mas eu vou beber minha água tranquila aqui, que eu não tô ameaçando ninguém Eu quero só amizade dele, cara Olha lá, olha ele ali, ó Ele tá vindo num bote? Não Ele tá num bote, cara? Será? É! Ai, 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 ai Nossa, velho Agora foi rápido, hein? Foi uma só, velho A gente derrubou o carna, cara Rapaz! Ele me deu uma gota de sangramento ainda, cara Se eu não tivesse vício, tá vendo? Ele atacar a gente sorrateiro, velho É Sorrateiramente, velho Tô me julgando aqui agora, tem hora de falar Nossa, ele me deu uma gota de sangramento, cara Vou beber minha aguinha aqui e vou E vou deitar pra me recuperar do meu sangramento Nossa, velho Umas unhadas só do Tê Ele já levou o carna pra vala Mas foi bem rápido Ele passou de baixo e já levou Eu pensei que não tinha aceitado Quando eu dei pra trás, já Tava só o pacotinho aí no live, ó Minha sede tá terminando de encher aqui Só que Minha tela deu uma manchadinha de leve, ó Porque eu tô com uma gota de sangramento Então eu acho melhor eu deitar e me recuperar Pra não levar mais dano, cara Só enchei minha sede logo aqui, né? Não, vou deitar logo É melhor eu me deitar Olha como ele balança, não é que deita Se liga Ó, ó Ele vai Parece que tá varrendo o chão, cara Minha gota de sangramento já foi embora Já passou Só fiquei com um pouco de dano na tela Mas tá tranquilo Vou continuar enchendo minha sede aqui E atento Vai que tem outro carno aqui Que tava com esse aqui, né? Quem sabe Continuar comendo Então eu tenho que ficar esperto aqui Porque vocês viram O carno passou por trás Meio que se abaixou e Já veio num bote, cara Ele é muito traiçoeiro Acho que ele não achou nenhuma carcaça por aí Eu ouvi uns Um som lá do outro lado do Do lago Deve ser que ele veio de lá Não achou nada também O que achou foi o meu Teresina Agora que ideia dele Que ele matar, né, cara? Na moral Não pode, cara Vou terminar de encher minha Minha fome aqui E galera Lembrando a vocês aí Não lembrando Avisando, né? Vou começar uma nova série No canal aí Não posso falar muito Vou falar apenas Que vai ser Se você já viu a história Do Tiranossauro Ronaldinho Do Elite Alex Tracer O link do canal dele Tá logo na descrição Então vai lá e confira A história do Tiranossauro Ronaldinho Se você quer que eu traga Uma história daquela Aqui no canal Comente aí embaixo Quero nova série Que aí eu vou saber Se você quer Não vou contar Que dinossauro vai ser Em nome Só quero que você Fale aí se você quer Ou não, beleza? Então se você for Vai lá no canal dele lá Vê a série Se você quer que eu traga Uma série Daquelas aqui Parecida com aquela Só que com outro dinossauro Já tenho em mente tudo já Só basta a aprovação De vocês, beleza? Então Você dizendo que quer Eu vou trazer aqui Essa série Já tá quase tudo pronto já Só falta a aprovação De vocês Pronto Minha série já encheu Minha fome Minha fome encheu Quer dizer, né? Vou terminar enchei Minha série aqui Pera Opa Vocês estão ouvindo, galera? Galera Galera Vocês ouviram? Eu acho que é um som De rex, cara E eu acho Não sei se é um rex Eu quero saber Que lado vem Porque Vai que eu corro Na direção Opa Olha lá Aqui tá vindo Não sei se tá vindo Aqui na direção Vou dar de cá Ali Acho que tá vindo de cá Então eu já vou dar No pé daqui, né? Vou sair daqui Porque eu não quero ser caçado Por um rex, não Cadê? Vou esperto, né? Porque Se eu estiver Na direção Que ele tá, cara Não tá dando Pra distinguir De onde tá vindo O grito dele Nossa Tem uma carcaça Imensa ali, cara Olha o tamanho De uma carcaça Acho que eu vou pra cá Porque eu não sei Se o som tá vindo De cá também Então Vou pelo lado De cá Vou por aqui Porque posso ser Que tá por aqui Porque eu vi o grito de rex Então eu não vou dar mole Com o meu Teresino não, cara Logo esse Teresino Que a galera pediu Tanto eu me jogar com ele Velho Teresino albino Vou só de olho aqui É, eu acho que no rex Ele tá aqui não, hein Eu acho que ele deve ter vindo Ou o grito veio de lá Então se ele veio de lá Eu vou por aqui mesmo Vou dar no pé daqui, cara Bate ele em rex Demorou muito, cara Vou pegar esse Teresino Aqui na progressão Então eu não vou correr o risco De perdê-lo assim facilmente Né, velho É um rex Porque um rex Dependendo do jogador A gente pode até finalizá-lo Mas a maioria Até chegar no rex Então a pessoa já passou Por vários outros dinossauros Até chegar no rex Então a pessoa deve ter experiência E saber jogar já, né Então eu não vou dar facilão Nem um pouco, cara Vou esperto aqui Estamos chegando na parte de cima Aqui do lago central Qualquer coisa daqui Eu já fujo lá Uma pedra do reino Show Aqui não tá não Eu acho que ele tá vindo de lá mesmo Ele tá vindo de lá mesmo, cara Opa Esse aqui tá vindo de onde, cara? Acho que ele tá vindo de lá Acho que ele tá vindo daquela direção, cara Nossa, velho Tá muito tenso, cara Eu vou adiantar meu passo aqui Vou podendo essas matinhas aqui É, deu um grito que tô Ou se é que tava espantando Algum outro bicho por ali Não sei, né Só sei que eu tô indo Vou pra cá Pro direção da pedra do reino Cai Daí eu Já fujo daqui já, cara Vou pro lado Do Do A grande cachoeira Por aí Que é mais tranquilo Lago central Não é brincadeira, não Ah, então eu cheguei aqui Na pedra do reino Já E vou sentindo Logo Daqui a pouco Vou pra grande cachoeira E galera Desdemorou Mas já tô chegando aqui Na grande cachoeira Já tô chegando A anoitecer já Porque eu não vim Gastando minha estamina Porque Eu ouvi algum som de rex Então eu deixei minha estamina Pronto pra correr, né, cara Olha lá Grande cachoeira lá embaixo Eu tô aqui na parte de cima Aproveitar que eu já tô aqui Pra ver uma aguinha, né, cara Daqui já tô no pé Porque eu vi um rex, né Gritando do outro lado Então Não quis dar vacilo Vamos atravessar aqui já Posso beber minha água Tranquilo Não ouvi o som de rex Aqui Na verdade agora Eu tô ouvindo, cara Só que a gente tá vindo Lá de baixo Tem a rex lá no grande No lago central Cair fora, cara A galera fica tudo escondido, né Porque tá progredindo Então ninguém quer correr o risco De ser atacado Enche Sê, Terezinho Leva um ano, cara Pra enviar a sede dele, velho Sério, é louco Me aceita até mesmo Que aí eu posso ir embora Tranquilo, né Que eu não vou ficar Num lugar que é cheio De carnívoros Igual o lá de central Cara, ali é muito perigoso Onde vai ser som, cara Nossa, um rex, cara E agora, velho O que que eu faço? O que que eu faço, cara Não tô vendo nada, velho Se eu der as costas Vai me atacar, cara Então é melhor enfrentar ele Olha ele lá Acho que ele não tá me vendo Também tá escuro Cadê ele, velho? Eu vou correr pro lado da luz Caraca, aqui dentro Eu vou morrer, cara Não tô vendo, não Sai fora, sai fora, Terezinho Sai fora, sai fora Vai pra luz Pelo menos você tem mais vontade, cara Aqui dá pra ver ainda Eita Cadê ele? Aqui na luz Porque se eu der as costas Cara, ele pode vir abocanhar Então Cadê ele? No escuro eu não vou nem Ferrando ficar ali, cara Cadê ele, cara? Eu vou ficar aqui Tocar aqui esperando ele Se ele vir Ele vai levar Ameaça ele aqui também Com minhas garronas Olha lá Ele tá vindo, galera Ele tá vindo em bote já, velho Se ele vir Ele vai levar, cara Ah, ele quer que eu vou lá Pro escuro Só que eu não vou lá nada Ele já é um caçador já Eu não, velho Eu sou sobrevivente, velho Ele já é um caçador Nato já O que que ele quer, cara? Ali Ah Ele tá Ele tá pensando Que eu não tô vendo ele, ó Fica olhando Eu vou deixar ele pensar Que ele não tá me vendo E vou dar um razão nele Logo Ele vai vir aqui por trás Se ele vir Ele vai levar logo uma Quer ver? Colou umas vinhadas nele Assim, ó Na cara dele logo Apesar que na verdade O telizinho mesmo Quando ele pegasse Se ele pegasse um Rex De cara Ele Poderia até matar um Rex, cara Olha ele aqui em cima Olha ele aqui em cima Não tá me vendo Não tá me vendo Tu me viu? Vai, vai Toma, toma Ai, ai Toma, toma, toma Eita Toma, toma Oxe Vem cá, Rex Vem cá, Rex Ah, matou O Rex caiu, cara Nossa Deve ser algum gamador, velho Que tá jogando Nossa, velho Não teve nenhuma chance de virar A gente fez mais rápido, hein Pode ver que o Teresino Tá muito forte, galera Acho que eles Melhoraram o Teresino Que três unhadas Matou o Rex, cara Também tem um detalhe Que a gente pegou logo ele Por trás também, né Pode ter sido isso A gente finalizou ele Cara, ainda bem Opa O que é aquilo ali? O que é aquilo ali Que tá vindo pra cá, rapaz? O que é aquilo? Galera Tinha um U Tá vindo em minha direção Então já Já corri logo Já saí fora Pra evitar mais treta, né Porque Já teve treta demais Hoje Eu tô Teresino Alpino Eu sou de boa Eu sou tranquilo Eu não quero confusão Com ninguém Então, galera Eu vou voltar lá Pro meu Lago Central Volta pro... Não, eu vou ficar me afastado Até aparecer algum outro Teresino Pra eu poder Fazer uma família E botar um ninho Alguma coisa assim Então Se você gostou desse vídeo Que é a parte 2 Eu vou deixar a meta aí De 200 likes Nesse vídeo Se você quer a parte 2 Desse vídeo, beleza? Então Se você gostou Já deixe seu gostei aí Deixa o gostei Não se esquece E comente aí Que é a parte 2, beleza? E você que tá chegando agora Que não conhece o canal E tá com... Não conhece Mas tá conhecendo agora, né Tá chegando Já vai se inscrevendo também Ativando o sininho de notificações E é nóis Até as próximas Gameplay Fui